Calma cara Sozinho Sozinho Tem um meio de pegar a bola Né? Tem um meio de pegar na bola Nossa Cadê a bola? Não sei Tem a bola aí A outra O que eu mandei lá O que eu mandei lá atrás O que você pega na cara Ô ministro Pega no meio Vai tocar pra você Ô Luquinha Pede a bola Domina ela Vamos tatu Não tatu Não pode perder não Ô Luquinha vira o jogo Bate bate Boa É um pouquinho mais rápido É um pouquinho mais rápido Não tá sem ninguém aqui Você tá vendo? Ó A bola lá A bola tá aí fora Não vai entender Só tem um jogo Pega aí 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 Aí, ó. Fica no meio, Tatu. Aí, ó. Ó o Rodrigo. Aí, Rodrigo. Chegou, chegou, Rodrigo. Aí, ó. Chegou. Vamos lá, no chão. Bate. Valeu, ó. Vem, ajuda aqui, ó. Ajuda aqui, ó, Rodrigo. Niquito, fala no meio, ó. Ó, Vinícius. Vinícius. Fica no meio, ó. Ei, passou, Niquito. Deixa não, cara. Deixa não. Vai que ele erra, vai. Errou. Aí, ó. Faz o gol. Nem dois mil e um, bota. Não, não. Não, não. Vai, vai. Vai do lado. Deixa não. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. E o gol, cruzado. Porque se você errar o chute, ela acaba passando... Bate. Tipo, você bate fora. Aí, ó. Aperta, Lucas. Não deixa, não. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Mandei ele lá no pibs, viu? Valeu, filho. Obrigado. Ó, o meu tá pago de hoje, viu? Outra vez eu mandei dez, né, velho? Tá, tu não entrou bem, não, hein? Bate. Ô, Tatu, confia. Vai deixar escapar esse gol. Ô, pente. A bala, moça. Deixa eu deixar escapar esse gol, moça. Ô, Tatu. Ô, Tatu, confia no chute. Faz a comemoração aí, Tatu. Esse é o Tatu, velho. Tava parada com ele. Derrubou o maluco de gol. Meu pai é que já veio pra aqui no campo. A bola pingou ali do Guxutu na terra ainda. Bora, molecada. Aí, Nikita, ó. Ó, ó, aqui, ó. Aqui, Nikita, do ladinho, ó. Tô bola morta aí, Nikita. Rodrigo, ó. Ei, bate bola, Nikita, ó. Aí, ó. Como? Aí, de novo, aí, ó. Ei, não deu o Rafael, ó. Vamos? Rapaz, esses três minutos não acabou, não? Esses três minutos aí? Não, rapaz. Valeu, Vinho, tá bom? Tá bom. Vai que você pega, Lu, que ele errou. Aí, ó. Aí, ó. Rafael, aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, passa aqui no meio, tá errado. Calma lá. Ele. Gol, golaço. Não vou fazer isso não, mas tá bom. Valeu, viu? Foi errado. Não, não é vivo. Você nem afeta. Você nem afeta. Você acerta. Não é vivo, né? Você acerta. Ele ia estar aqui, ficou com o gol. É, aí ia falar. Não, é doido. Ele vai até chutar no gol. Tá chegando, Lu. Não, não, não. Tchau, tchau.